Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 26 de dezembro. Termina nesta sexta-feira, dia 28, o prazo para os trabalhadores sacarem o abono salarial PIS-PASEP AnoBase 2016. A repórter Márcia Fernandes tem as informações. Os trabalhadores devem ficar atentos. Vai até sexta-feira o prazo para sacar o abono salarial 2016, abono salarial PIS-PASEP de 2016. E quem tem direito a este abono são as pessoas que trabalharam no ano de 2016 de carteira assinada por pelo menos 30 dias e receberam em média até dois salários mínimos por mês. Essas pessoas podem procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para fazer esse saque até sexta-feira agora. É o prazo máximo para fazer este saque. E olha, o valor desse abono depende de quanto que a pessoa trabalhou naquele ano. Se em 2016 ela trabalhou pelo menos um mês, ela recebe o valor mínimo, que é de R$ 80,00. Agora, quem trabalhou durante todo o ano recebe o valor máximo, que é um salário mínimo de R$ 954,00. Essas pessoas devem procurar uma agência da Caixa Econômica Federal, levar o cartão cidadão. E olha, segundo o Ministério do Trabalho, 7% das pessoas que têm direito a esse benefício não fizeram saque, ainda não procuraram as agências ou algum banco para poder fazer esse saque. Isso é um total que corresponde a 1 milhão e 800 mil pessoas que têm direito a este benefício e devem procurar a Caixa Econômica. E esse prazo era até junho deste ano de 2018 e já foi prorrogado. Então, é preciso ficar atento e procurar uma das agências. De Brasília, Márcia Fernandes. Termina amanhã, dia 27, o prazo para o eleitor que não votou justificar a ausência no segundo turno das eleições deste ano. Quem deixou de ir às urnas precisa regularizar a situação eleitoral. Pela Constituição, brasileiros com idade de 18 a 70 anos são obrigados a votar. A justificativa pode ser feita diretamente nos cartórios eleitorais ou pela internet no site do Tribunal Superior Eleitoral. Nos cartórios eleitorais, basta preencher o formulário obtido gratuitamente nos postos de atendimento ao eleitor. Brasil e Paraguai assinaram um acordo que autoriza a construção de duas pontes entre os países. Uma delas vai ligar Foz do Iguaçu, no Paraná, a Presidente Franco, no Paraguai. A outra ponte será construída entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e a cidade de Carmelo Peralta, no país vizinho. Há 17 anos, Laurindo leva passageiros pela Ponte da Amizade. A ponte liga Foz do Iguaçu, no Brasil, à cidade de leste, no Paraguai, passando sobre o rio Paraná. Agora, uma segunda ponte entre os dois países será construída na região. Laurindo comemora e diz que o empreendimento vai gerar benefícios. Vai melhorar mais, porque os caminhões atrapalham bastante o carro pequeno e a moto, principalmente, aqui em cima da ponte, porque eles param muito em cima da ponte. Turistas também aprovaram a medida. Ia ficar mais seguro também, creio eu. Já está bem antiga a ponte também. Agora que reformaram, uns tempos atrás, estava sem grado, sem nada. E seria bem da hora também se montasse outra ponte, né? Mais segura, só os pedestres e outros caminhoneiros, seria bem da hora. Fica bom para todo mundo, né? Vai haver pouca fila, todo mundo vai trabalhar melhor. Eu acho que é muito importante. Aliás, essa ponte aqui, pelos cálculos, já está atrasada há quase 30 anos. Uma outra ponte agora, mais moderna e de via mais rápida, vai ser muito bem-vindo. A Ponte da Amizade, que liga Brasil e Paraguai, foi inaugurada há 53 anos. A via é a principal ligação entre os dois países. Por aqui, passam todos os dias cerca de 40 mil veículos. De carros de passeio a caminhões pesados. Com a construção da nova ponte, esta aqui vai ser restrita a veículos leves e ônibus turísticos, desafogando o trânsito da região. A segunda ponte, sobre o rio Paraná, será construída a cerca de 8 quilômetros da Ponte da Amizade, entre Foz do Iguaçu e o município paraguaio de Presidente Franco. A obra vai custar R$ 302,5 milhões, além de R$ 104 milhões, que serão destinados para a construção da Via Perimetral Leste, que terá 15 quilômetros, ligando a BR-277, a Aduana da Argentina e a nova ponte. Também está prevista a construção de uma terceira ponte entre os dois países, desta vez sobre o rio Paraguai, entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. A ponte em Mato Grosso do Sul vai abrir um novo caminho para as exportações brasileiras. Ela fará parte do corredor rodoviário oceânico, que vai ligar o centro-oeste do Brasil e o Paraguai aos portos do norte do Chile, criando uma saída do Brasil para o Oceano Pacífico. A previsão é que as obras das duas pontes comecem no ano que vem e que durem cerca de três anos. O acordo que prevê a construção das duas obras foi assinado pelos presidentes do Paraguai, Mário Ábido Benítez, e do Brasil, Michel Temer. Este ato, especialmente, é um ato que eu penso que entrará para a história do Brasil e para a história do Paraguai. Porque, na verdade, nós já nos fraternizamos muito, os brasileiros e os paraguaios. Até pela troca de produção, pela troca até de brasileiros e paraguaios, ora alguns no Brasil, ora brasileiros no Paraguai. Mas eu creio que esta ponte, na verdade, terá uma mobilidade maior, facilitará a possibilidade da produção brasileira escoar para o Paraguai e, de igual maneira, a Paraguai trazer escoar para o Brasil. A parte paraguaia da usina Itaipu Binacional vai financiar a ponte do Mato Grosso do Sul e a parte brasileira vai custear a ponte de Foz do Iguaçu. Não haverá impacto na conta de energia do consumidor. Isso vai ser absorvido dentro do orçamento do Itaipu, na mesma tarifa que hoje é praticada. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou 10 operações no valor total de mais de 7 milhões e meio de reais. O investimento é para a distribuição de energia elétrica nos estados de Pernambuco, Maranhão, Bahia, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Os investimentos são para atender o crescimento do número de consumidores e da demanda de energia elétrica, manter a qualidade do fornecimento dessa energia elétrica e automatizar redes de distribuição. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, é 619-98-67-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí.